Foi a terceira etapa da terceira Copa de Ginástica Rítmica de Pato Branco. A cada movimento a expressão de beleza e harmonia que a modalidade da ginástica rítmica proporciona. São atletas desde o pré-mirim até a categoria adulta da equipe de rendimento aqui de Pato Branco. A Copa é uma forma de avaliar a evolução e o desempenho de cada integrante. Como estímulo ao bom desempenho, mesmo sendo uma competição interna, foram entregues medalhas às melhores classificadas. É uma satisfação enorme receber todas as categorias de rendimento que se preparam para todas as competições que temos, seja a nível estadual ou em nível nacional também que ocorrerá nos próximos dias. O estímulo à ginástica rítmica em Pato Branco se dá através da parceria do poder público com a iniciativa privada. Acreditamos que esse é o caminho de construir atletas vencedores, o caminho de construirmos resultados positivos. E graças ao trabalho que vem sendo realizado com o Instituto Teófilo Petricoschi e os demais parceiros, a administração pública consegue manter uma boa qualidade no seu trabalho e a GR é um grande exemplo de um trabalho bem feito. Aissements